Galera, antes de começar o vídeo, vamos para o desafio do like. E o desafio do like de hoje é empilhando essas peças. Antes que eu empilhe as quatro, você tem que deixar o like. Vamos lá? Valendo! E parou? Quem conseguiu deixar o like, parabéns e vamos para o vídeo. Galera, velhote aqui de volta. Estou aqui para mais um vídeo de desafios com a minha mãe. Oi! E o desafio de hoje é Quem fizer o melhor ovo frito colorido, vence. E quem vai votar são vocês. Agora, pergunta que não quer calar. Qual o seu estilo de ovo você mais gosta? É frito? É cozido? É mexido? E aí, Tia Graça, qual o seu? Cozido. Cozido? O meu acho que é ovo mexido, que é muito bom para tomar no café da manhã. Comenta aí se vocês gostam de ovo, qual o seu estilo preferido aí? Porque tem gente também que não gosta, né? É, mas, afinal de contas, eu gosto de ovo de qualquer estilo. Eu gosto muito. É, eu também acho que eu sou de qualquer jeito, mas o meu preferido é o mexido. Então, como que a gente vai fazer o ovo frito colorido? A gente vai ter que separar a clara da gema e colorir a clara, que é transparente, né? E depois a gente vai levar para fritar e no final vocês vão ver quem faz o melhor. Só que eu acho que eu vou perder, viu? Porque na cozinha eu não sou muito bom. Tô, Tia Graça? Eu? Mais ou menos. Então, bora começar? Vamos! Vamos lá, hora de separar a clara da gema. Tia Graça, me dá uns tops aí de como fazer sem a gema estourar. Eu faço assim, aqui no fundo, né? Aí eu vou quebrando de pouquinho e vou tirando a clara. Aí depois sobra a gema e coloca no outro, né? É. Então, bora lá, vou tentar. Ai, 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 espero que dê certo. Tem gente que abre assim e faz assim, ó. Mas eu não sei fazer. Eu acho que é mais fácil fazer assim. Eu faço assim, ó. Dá uma dica também. E se a gente botar os dois e depois com a colher tirar? Ah, pode ser. Pode estourar também. Será? Eu acho que é mais fácil assim. Porque, ó, a Tia Graça já tem habilidade, né? Eu não tenho essa habilidade. Eu tô com medo de quebrar assim. Eu vou tentar, ó. Bora ver se vai dar certo. Ai, ai, ai. Ó. Ei. Nossa, deu certo mesmo, hein? E agora o que é que eu faço? Eu vou fazer essa ideia aí. Vai quebrando devagar. Eita, olha. Quebrou a gema. Tá inteira, né? Tá inteira. Ufa. Agora que é o trabalho. Ai, tu vai fazer tudo assim de uma vez. Agora que é o trabalho. Eu vou pegar a gema, ó. Olha aí o meu, ó. Já tá pronto? Ó. O meu. Aprenda como separar a clara da gema. Você pega assim. E vai levando a gema pra algum lugar que eu não sei qual é. Pessoal, eu acabei pedindo ajuda pra Tia Graça porque eu tava muito atrapalhado. E olha como ficou. Separou certinho. Então, Tia Graça... Olha o meu também, ó. Ó, bem separadinho. Vamos lá, Tia Graça. Quais cores você quer? Eu gosto muito de roxo, então eu vou tentar fazer um roxo. Porque é o azul com rosa. E vou fazer o outro todo rosa. Eu tô pensando no meu. Verde e azul. Acho que fica bom. Então, pra isso, eu vou ter que separar a clara. Dividir. É, dividir em duas partes. Aqui... Dessa vez não tem como errar, né, galera? Já pensou se eu vou errar separando aqui a clara? Tem que ter quantidade igual. Mas acho que aqui ficou mais... É, é difícil porque tem uma parte assim mais... Eita, o que é isso? Parece um slime. É. Separa aqui, ó. Opa! Tá indo de... Vai ficar sempre um pouquinho menos. Agora foi. Ixi! Eu não tô entendendo é nada, mas... Já sei, ó. É porque tem uma... Tipo, um negócio aqui, né? Agora... Não tem assim muito, não. Pronto. Agora eu acho que veio. Quer ver? Vê aí, dividir. É, ó. É, mais ou menos. Não, também ficou. Não ficou totalmente igual, não. Agora vamos lá. A gema a gente só coloca no final, quando for preparar o ovo frito, né? E aí? Eu vou colocar... Começar com azul. Pra ficar roxa, o quê? Bastante rosa, né? É, coloca um pouquinho de verde, azul e muito rosa. O primeiro eu vou fazer o rosa. Eu vou colocar aqui o azul um pouco. Eita, acho que foi muito, hein? Eu gosto bem... A cor bem finfa. Eu acho que como o azul é muito forte, acho que eu não vou colocar muito. Bora ver como é que vai ficar aqui. Ó, tem que misturar devagar. Olha isso, ó. Olha como é que é, galera, o efeito do corante. Lembrando que isso aqui é corante alimentício, tá? É corante que vai... Pode comer, né? Que vai de confeitar, tudo isso. Ei, mas tem que mexer devagar, senão vai ficar tipo ovo batido. Tipo omelete? É. Ah, eu esqueci de falar que o omelete... Ah, galera, agora eu tô em dúvida. Se o ovo mexido ou o omelete é o meu preferido. Acho que o omelete é muito bom. Tudo de ovo é bom, né? É. Eu acho, ó... Tem que misturar mais, hein, pra ficar bem. Eu acho que se mexer assim um pouco não tem problema. Será? Ó. Caiu? Duas. Ah, agora bora ver. Acho que foi. Acho que foi sim. Ó, o meu azul tá pronto. Agora vou fazer o verde. Vamos lá. Ó, preto. Cadê? Ó. Não, tá roxo. Será que é roxo? É roxo, tá roxo. Ah, é roxo mesmo. Ixi, esse aqui, ó, tá sem negócio ainda. Tem que tirar com muita calma. Então misturou bem? Misturou. É porque tem que... Pode misturar bastante aí. Joga. Olha. O velhote tá melhor do que ele. Nessas coisinhas de misturar. Ó. Meu óleo tá assim, ó. O meu vai ficar roxo com um detalhinho verdinho. Vai. Aqui eu vou fazer o que você vê. Ó. Esse ficou legal. É, faz tipo como se estivesse fazendo omelete, né? Mistura um pouquinho mais assim. Não tem problema. Agora eu vou fazer, ó. Meu rosa. Um pouco mais claro. Ó, o meu tá aqui, galera. Acho que já terminei. Beleza. Já tá tudo pronto aqui, ó. As claras, coloridas e a gema. E o teu, tia Graça? Rosa, né? Que tá mais pra vermelho. E roxo. E minha gema tá aqui, ó. Então bora começar agora a fritar esse ovo. Eu vou fazer meu ovo frio colorido. E eu pensei em colocar metade e metade. Será que vai dar certo? Eita. Vamos lá. E... Aí vai se juntar, ó. Boa ideia. Fica legal, hein? Juntou. Calma aí que tem que ficar assim certinho. Tem que... Não pode deixar nada. Tem que preencher tudo, né? É. Olha aí. Preencheu tudo. Ok. Agora é só colocar a gema no meio. Vamos lá? Gema no meio. Por favor, gema. Não quebre. E... Aê! No meio, gema. Você tem que ficar no meio. Aí. Pronto, galera. Agora é só pegar uma tampa. A gema tá vindo pra cá. Por quê, gema? Você tem que ficar aqui no meio, senão vai ficar feio. Mas tudo bem. Bora lá. Esperar aqui e ver como vai ficar. Galera, eu vou mostrar pra vocês como que tá ficando o ovo frito colorido. Olha isso aqui. Nossa! Tá muito bonito. Eu consegui deixar a gema bem no meio. Parece uma obra de arte. Olha aí. Então daqui a pouco vamos tirar e mostrar o resultado final. Ovo frito pronto. E agora eu vou tirar, galera. Ó. Eita! Sai perfeito aqui! E gostei do resultado, hein? Agora vamos ver. Tchau, graça aí. Você achou bonito? Muito legal. Agora eu vou colocar o meu, sabe? Eu tô pensando em fazer que é o velhote fez muito bonito. Agora eu vou ver, tem uma ideia aqui, não sei se vai dar certo. Primeira camada roxa, né? Olha aí. Tia Graça agora vai misturar. Ó, fez uma mistura e deve ficar bonita, hein? Vai ficar... Agora a gema. Agora a gema bem no meio. Aí. Vamos ver depois de alguns segundos como ficou aqui. E... Olha, pessoal. O meu ficou todo degradê, assim, um pouco misturado. Não consegui separar porque eu queria fazer redondo. Vamos lá, Tia Graça. Agora vai tirar o ovo frito colorido. Eita. Ó. Opa! Espero que tenha. Eu acho que vai ter muito voto, viu? Eu não sei, não. Eu pensei em fazer uma cor deu diferente, mas vamos lá. Agora é com vocês. Qual dos ovos fritos coloridos ficou melhor? Eita, tá difícil, hein, Tia Graça. Ó o meu aqui, ó. Ó o meu. Eu não sei. Ó, no começo eu achei que o meu tava muito bonito, mas depois que a Tia Graça fez aí, tá bonito também, hein? Mas esse tabu ficou bem dividido, assim. E aí? Pode ser que o pessoal goste mais de uma coisa certinha ou desse aqui que é misturado, que dá um efeito bem legal. E agora vamos escolher aqui um nome pro ovo frito pro pessoal botar aí nos comentários. Qual o teu, Tia Graça? Ovo frito da galáxia. Ovo frito da galáxia, o meu, eu acho que tem alguma coisa a ver com o Brasil, né? Também achei, parecia com a bandeira. É, azul e verde. Então, ovo frito do Brasil. E o teu ovo frito da galáxia? Isso. Então, pessoal, se você gostou mais do meu, comenta aí. Ovo frito do Brasil! E ovo frito da galáxia! Quem será que ganhou, hein? Vamos ver os comentários. Votem muito aí. Vou mostrar aqui mais de perto pra vocês, galera. Observem bastante. Ovo frito do Brasil e ovo frito da galáxia. Nossa, tá difícil, hein, escolher. Os dois estão bem bonitos. E aí? Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam do like, se inscrevam no canal, ativem o sininho e... Tchau!